No momento temos a honra de ouvir ele que ficou aqui ao lado do presidente, o Beto Vervicário, o nosso craque Andrade! Obrigado a todos vocês, minha boa noite ao povo de Madalena, pra mim é um grande prazer estar essa noite com vocês. Gostaria muito de agradecer também ao Beto Vervicário pelo convite e é a segunda vez que está na cidade. Valeu, um abraço e obrigado a todos. Daqui a um pouquinho com a gente, é no bloco do Urubu, o nosso craque Andrade! Vai Andrade já em Santa Maria Madalena, o grande craque da seleção, do Flamengo, prestigiando o nosso Urubu em Santa Maria Madalena. Vamos pedir a população aqui, por favor, vocês ao lado do craque Andrade. Vai Andrade para participar do bloco Urubu em Santa Maria Madalena, neste domingo. 23 de fevereiro de 2020. Com documentos, dinheiro, chave...